Vambora, vambora! Começando mais um vídeo aqui no canal Os Amor dos Crianos pra vocês. Como vocês estão, meu amor? Tô ótimo, meu amor. Tá bem, meu amor? Hoje o vídeo é o seguinte. Hoje, eu e Carol, a gente vai brigar na frente das irmãs Caliano pra ver a reação delas, galera. Porque é o seguinte, a gente vai brigar e a gente vai terminar na frente delas. E elas vão ficar, tipo, sem entender nada. Sem entender o que aconteceu. A nossa ideia é terminar por alguma coisa muito sem sentido. A gente pode brigar por causa de... não sei. Eu dei a ideia, eu acho que a gente pode fazer assim. Eu falo, amor, você quer jantar onde hoje? Aí eu posso falar, pô, eu tive a ideia de a gente comer um japa. Aí você fala, amor, eu queria tanto pizza. Eu falo, mas eu tô com vontade de comer um japa. Aí você se estressa. Caraca, toda vez é o que você quer. Caraca, eu queria comer pizza. Você quer japa? A gente briga, a gente fala, quer dizer, acabou então. E vai cada um pra um canto, deixa elas, tipo assim, sem entender. Isso é uma briga real, nossa, geralmente. Entendeu? E a gente, tipo assim, vê pra onde elas vão. Se elas vão te seguir ou elas vão me seguir. Já estão escutando a voz delas aqui, já. Olha, já estão lá. Vamos lá, já estão nos treinados. Vamos fazer o seguinte, vamos ver aonde elas estão. A gente já chega, a gente chega brigando. Tá. Mas aí a gente briga e depois conversa com elas que a gente vai... Eu acho que é o seguinte, a gente chega lá tranquilo, quietinho assim, entra na história da comida e a gente fala, quer saber, então acabou. Então quer dizer, vai pra casa, então a gente termina ali. Tá, tá bom, na frente delas. Na frente delas. E vai cada um pra um canto pra ver o que elas vão fazer. Se ela vai seguir cada um, não sei, entendeu? Vamos ver, galera. Deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal. Lembrando de vocês, tem vídeo novo todos os dias, às 6 horas da tarde. Final desse mês sai reprovado, segunda temporada, e você não pode perder. Então vai fazer o seguinte, já ativa o sininho aqui no canal pra você não perder nenhum vídeo. Enquanto a Carol não para de mimitar. E é isso. Vamos lá, vambora. Espera, nós estamos jogando bola lá. Vamos chegar já, tipo, conversando. A gente tinha que estar feliz, tipo, ah, casal feliz. Tipo, casal bipolar. Chega felizão e depois vai brigar. Vamos lá, vamos lá. Ai, vambora. Mô, vai ser muito legal hoje, mô. Eu tô doida pra sair pra comer também. Nossa, com muita fome. Aí, se liga. A gente vai sair pra comer, vocês querem alguma coisa? Vocês querem que a gente traga alguma coisa pra vocês? Eu quero um japa. Ai, eu quero. Eu quero, tá? Vamos ter maqui pra gente. Um temaki? Dois pra cada. Mô, a gente não tinha combinado que ia ser pizza. Mô, não aguento mais comer pizza. Mô, mas eu falei ontem que eu queria comer pizza. E eu falei que eu queria comer japonês. Japonês, gente. Vai fazer a vontade dela hoje, namorada. Mô, eu falei que eu queria comer pizza. Mas eu quero comer japonês. Eu falei com você. Para de se fazer de sono, mô. Mô, eu falei com você ontem que eu queria comer japonês, mô. Mô, para de se fazer de sono se eu conversei com você, cara. Gente, que isso? Por que você não compra pizza? Não, cara, porque eu falo com ele e ele finge que não escutou nada. Mô, eu falei com você ontem assim, mô. Eu quero pizza. Você quer ir no japa agora? Tá bom, mas a gente comeu pizza, tipo assim, três finais de semana seguindo. Eu não aguento mais. Eu tô com um overdose de pizza. E daí, mô? E daí? Eu quero comer hoje de novo pizza. E daí? E daí que eu quero comer japonês. É tudo que você quer agora? Não, mano. É tudo que você quer, pelo menos. É tudo que você quer. Tem que ter tudo do seu jeito. Você não acha que eu tô certo? Não. A gente comeu ontem, ontem japonês. A gente tá comendo todos os dias pizza e você quer, não pode um dia, um dia do seu final de semana, tipo, fazer o que eu quero. Não, não posso, porque eu quero comer pizza de novo. Você não pode abrir mão. Senta aqui, calma. Não, não é assim, não é calma, sim. Já falei, eu já falei que eu quero pizza. Você tá no caso de comida? É, eu já falei que eu quero pizza. Não, não é por causa de comida, é porque ele não se bota nunca, tipo assim, quer fazer as minhas vontades. É tudo sempre você. Como é que eu não faço as vontades, cara? Eu sempre faço, você que nunca faz. Cara, eu tô comendo essa pizza todo final de semana. Porque você queria. Eu odeio pizza, só tô comendo fácil. Eu queria, você queria pizza. Eu não queria, nem um dia. Óbvio que queria pizza. Eu só comei muito, você queria. E hoje eu quero comer japonês. Você vai comer japonês ou não vai comer japonês? Você não comeu, a gente só vai comer, você não come lá. Não, não é assim, pô. Não vai? Não vai? A gente tem que sair, pra gente se divertir. Acabou, então. Pô, olha só, amor, olha só. Não, acabou. Eu não quero, eu não quero mais namorar com você, eu não quero olhar na sua cara. Ah, então eu também não quero, também não quero nada com você mais. Ah, eu também não quero. Não quero mais. Então acabou, então. Gente, acabou, acabou. Não, não, não vai isso agora, né, pelo amor de Deus. Seja o 6, você não comece. Olha, o Vinicius tem que fazer tudo do jeito que ele quer, cara. Ele não consegue, tipo assim, entrar num consenso. Gente, mas vocês vão terminar por causa de pizza japonês. Não, não é por causa de pizza japonês. É porque, tipo assim, ele nunca quer fazer a mesma vontade. Tudo é a vontade dele, o tempo todo. Pô, eu só quero comer... Vocês não concordam? Tem que comer um japonês, uma pizza. Não, eu não entendi muito também, porque ele ama japonês. É, ele ama japonês. Ele tá, tipo assim, ele quer ser do contra, sabe? Tem que ser tudo do jeito que ele quer sempre, e eu não aguardo mais isso. Tipo, eu não quero mais namorar com ele. Tipo, acabou, 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 não vai. Mas tem que ser resolvido, gente, conversar. É, tipo, eu entendi, eu entendo você um pouco, mas... Se eles terminarem assim, tipo, simplesmente falarem que acabou e você ir embora, não é assim que as coisas estão. Mas ele nem tentou, ele nem tentou falar comigo quando eu falei que acabou. Tipo, ele só falou, ah, tá bom, então, acabou. É, aí os dois são errados. Ele realmente não quer, entendeu? Se ele prefere comer a pizza dele pela décima vez em seguida, só porque não quer comer uma comida que ele ama, que é a comida favorita dele, que é japonês, só pra ser do contra, entendeu? É, tipo, a gente entende. Só que eu acho que vocês dois, antes de vocês saírem e ir embora, sei lá o que vai acontecer, vocês têm que sentar e conversar, porque foi muito do nada e muito estranho. Eu não sei se eu quero conversar com ele, não. Só se ele vier e falar comigo, porque eu não vou até lá, não. Só se vocês quiserem ir lá falar com ele, porque eu não vou até lá. Tá, então vamos lá falar com ele. A gente vai lá falar com ele e ver o que que resolve. Vamos, vamos, vai, vai, vem cá. Fui, arrumou isso, agora a gente vai ter que virar o que? Cupido de novo, vamos poder juntar, mas não é possível que eles terminaram por isso. Do nada, assim. É, que estranho. Isso, não tá fazendo sentido nenhum. Ali, o Velice, vamos falar com ele. Vinicius. O que foi? O que foi? O que foi? Não, fala direito. É, a gente quer saber agora, peraí, a gente quer saber agora, do seu lado, o que aconteceu? Não fez sentido nenhum aquilo, vocês terminaram por causa de comida? Ué, cara, mas não é a primeira vez que isso acontece, é tudo que ela quer, né? Pô, eu só queria comer uma pizza hoje, cara, nada a ver, ela brigou por causa disso. Peraí, mas ela falou que você nunca faz as vontades. Eu que faço as vontades, ela que nunca faz as minhas vontades. Ai, gente, você adora japa, por que você não vai comer ela? Por que que não vai cada um comer o que quer? Ah, não, porque eu já comi já pra esses dias, eu quero comer outra coisa. Ai, não, eu quero dar uma pra sua casa e pede a sua comida. Não, mas não é assim, eu acho que tá bom, é melhor a gente terminar a mesa também. Por que? Porque ela não quer comer o que eu quero, acabou. Nossa, que porcaria de último, Vinicius, não é possível que vocês, adultos, você tem quantos anos? 22. Ai, desculpa. 20 anos na cara e não sabe como se resolve o relacionamento. Cara, não, só porque ela quer comer uma coisa que eu não quero comer. É, lógico. Você não ama comida japonesa, Vinicius. Eu amo comida japonesa, mas também eu gosto de pizza, eu queria comer pizza hoje. É só hoje que eu queria pizza, era só isso que eu queria. Você queria uma coisa, ela queria outra, você também, cara, um também tem a sua vontade. Então, tipo, cada um... O que vocês falaram com ela? A gente perguntou o que que houve, ela falou que já tá cansado, não é a primeira vez que acontece, que você não faz as vontades dela. E vocês têm que conversar, é fato. Ela já tava ali pedindo um ver, e não vai ser assim que a gente conseguiu, simplesmente um olha na cara do outro e fala que acabou, que quer terminar, porque é que quer comer pizza, eu quero comer japa. Pelo amor de Deus. Sim, sim. Sim, sim, não, não, não. Tá, então, o que vocês querem que eu faça? Você vai lá conversar com ela, porque senão ela não vai vir conversar, e vocês têm que sentar e conversar. Porque não tá fazendo sentido isso. Você conversa do bobo. Tá bom, vamos lá falar, então. Vem, lembra vocês me ajudarem, então. Ah, tá bom, vai. Tem que ser assim, né, que vocês não falam. Vai. Ai, se eu não tiver, já pediu o Uber pra ir embora. A galera, não. O que é? Pera só. Você quer pedir o Uber pra ir embora? Aham. Tô quase pedindo. Eu falei, eu conversei com elas, eu acho que eu posso comer japaiz hoje. Pra te agradar. Você vai comer? Pode comer. Será que eu preciso, você passar e comer pizza depois? Não, não quero comer pizza. Não, hoje, amanhã, não sei, outro dia. Não, quero comer só japaiz. Cara, porque vai ser muito difícil, cara. Claro, porque eu vou ser insuportável, eu não aguento mais toda hora, você quer comer essa pizza. Cara, você é engraçado, eu tô aqui na boa, vim ensinar o de paz aqui pra você, pra eu falar assim, cara, qual é o pizza hoje? Ai, para de se fazer, só porque você tá na frente dela. Não, cara. Pra você pagar de santinho, ó. Mas bem de ouvir aqui tudo assim, tu quer saber, tu quer saber, tu quer saber, me dá um beijo na boca. Entrou lá, gente. Você acha que a gente ia terminar por causa de pizza e japonês, viu? Não, eu não entendi isso mesmo. Nossa, nossa, eu não entendi. Tadinha, elas ficaram todos... Já não senti, não entendi. Elas ficaram preocupadas. Eu não entendi. Eu acho que a gente ia terminar. Porque não vai terminar, não, gente. Por causa de pizza e japonês. Que motivo maravilhoso, cara. Cara, foi incrível, eu falei pra Carol assim, olha só. A gente tem que criar alguma coisa, nada a ver, muito aleatório, pra gente terminar. E foi isso, pizza japonês. Vocês caíram direito. O que elas falaram com vocês aqui? Elas falaram. Não, vocês têm convers... Mas elas acharam que eu tava certa, tá? Acharam que eu tava certa? Sim. E elas falaram que eu tava certo lá? Acharam que você falou que eu tava no seu lado. Elas falaram que eu tava certo? E ele falou que faz toda a sua vontade e você falou que não faz nenhuma. Como assim? Vocês estão falando na minha frente que eu que tava certa. É isso. Falaram sim. Eu não falei nada. Eu falei... Não, por isso eu falei o que você falou, que você não faz nenhuma vontade dela e você falou que faz. Faço. E pra ela, ela não falou que você não faz nada e você falou que faz. Então vamos no japonês hoje? Então vamos. Então vamos. Ganha na mega. Então não dá pra gente. Vai lá todo mundo pro japonês. Vai lá pra todo mundo. Não, vai todo mundo comer pizza mesmo. Vambora. Não. Pizza é muito... Rapaziada, então é isso. Um beijo pra vocês. Tudo de bom na vida de vocês. Amor, a gente não vai terminar. A gente não vai terminar, conhadinhas. Não vamos terminar. A gente vai comer pizza e vai comer japonês. É isso. Beijo. Tchau. Eu quero japonês. Tchau.